Salve, salve, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal direto de Conversa com o Vitor Miguel. Há muito sistema cobrado que eu utilizo as redes sociais para falar da minha pré-candidatura, da candidatura e da possível campanha junto ao PT, partido que me filiei em Fagnes, e que assim eu possa, por esses meios virtuais, me apresentar e dizer um pouco da minha história a vocês. E é esta a proposta desse vídeo de hoje, dar esse primeiro passo, e quem sabe assim apresentar de forma resumida quem eu sou, o meu currículo e o que eu tenho a oferecer a vocês. E eu nasci em Vitória. Nasci em Vitória, filha de Dona Rita, lá do sítio de Salvador, zona rural de Fagundes, parente da família dos Elias e dos Estevam. Cresci numa cidade pequena, Fagundes, com uma comunidade pequena também, pelo menos umas 40 famílias, e ali sendo criado somente pela minha mãe, eu comecei a estudar com a ajuda dos meus irmãos, que a essa altura já estavam casados por serem bem mais velhos que eu, me dando assistência, me deram assistência escolar, já cheguei na escola sabendo escrever meu nome, ler algumas palavras. Tive uma infância difícil, com poucos recursos, sofrendo bullying por ser gordo. Naquela época não se tinha nada que pudesse dar nome, mas hoje é bullying. Naquela época não, era coisa de criança. Associações, que o meu corpo era isso, o meu corpo era aquilo, conforme eu fui crescendo, já foram me associando de forma pejorativa à comunidade LGBT, como macho e fêmea, Maria e sapatão, e essas outras coisas. Isso me impedia de ter relações de amizade, tanto com meninos quanto com meninas. Mas, felizmente, conforme eu fui crescendo, isso foi mudando. Da zona rural, vim para a zona urbana com muito sacrifício, sacrifício da minha mãe, principalmente, para que a gente pudesse morar na cidade e eu pudesse terminar o curso em Campina, curso de Geografia que eu fazia na Universidade Estadual. E isso foi possível. E dentro da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, eu pude fazer parte do movimento estudantil, quatro anos dentro do Centro Acadêmico de Geografia, que, assim como vereadores e prefeitos cuidam da cidade, o Centro Acadêmico de Geografia cuida do curso de Geografia da UEPB, defendendo os alunos e defendendo as suas pautas em diversas instâncias do movimento estudantil, das diversas instâncias da universidade também, seja com reuniões externas, com atos públicos, com brigas para que se melhore determinadas disciplinas, posturas de professores. E no Centro Acadêmico, eu passei dois anos colaborando e dois anos como presidente. Até então, tudo como vitória. Em 2019, me surgiu o convite para fazer parte do PT de Fagundes e, junto com isso, estava meu encerramento de curso, mais encerramento junto ao Centro Acadêmico. E, por ser uma pessoa que gosta bastante de política, que estuda muito política, tanto no sentido de senso comum, no sentido da política do dia a dia, quanto na política partidária, quanto nessa política universitária, e quis, de alguma forma, trazer essa minha vivência para a política de Fagundes. Além do mais, a minha formação em geografia me permite entender, mesmo que não de forma muito ampla, alguns aspectos de Fagundes, como infraestrutura, meio ambiente, aspectos culturais, educação, assistência social e, entre muitos outros. Inclusive, o ponto que mais me visam é o último ponto que eu deixei para falar, que é sobre LGBTs. Eu já me entendo como transgênero há dois anos, desde 2018, mas somente em 2020 eu tive coragem de assumir isso publicamente. e, logo em seguida, passei a me apresentar como pré-candidato a vereador de Fagundes. Quero também mostrar e trazer para a cidade que, infelizmente, não debate essa temática, que pessoas morrem simplesmente por serem LGBTs, por serem transexuais, por serem travestis, por serem gays, lésbicas, que sofrem agressão, que são excluídas, postas à margem, perdem a oportunidade de emprego, quanto a isso. Então, eu quero trazer um pouco dessa minha vivência também para esse meio. E não seria difícil, já que toda a minha história vem a partir de uma luta. É a luta de ter que andar a pé para pegar caminhão para ir para a escola, depois de pegar mototáxi quatro horas da manhã para chegar a tempo do escolar, do amarelinho, sair para a campina, é chegar em casa três horas da tarde no sítio com fome, é passar fome para sair do sítio para a cidade, é estar numa casa que até hoje é inacabada para realizar o meu sonho de terminar o meu curso e ter uma formação digna, digna, o mínimo. E dentre esses acontecimentos, algumas vezes eu fui citado como a escritora de Fagundes, enquanto ainda tinha Vitória como meu papel social. E Vitória lançou um livro, Vitória foi matéria de alguns canais de televisão e nada se trouxe para Fagundes, nada se pôde aproveitar a partir disso. Nós precisamos de poder público que aproveite esses jovens que estão envolvidos em das mais diversas atividades culturais para que a gente possa incentivar e trazer. Hoje eu vejo muita gente com muito talento artístico, seja para desenho, pintura, música, jogos de raciocínio lógico, dança, tantas outras coisas e não tem incentivo e não tem oportunidade. O que muda o mundo é a oportunidade que nós precisamos construir. Vitor, hoje, Vitor, que já foi Vitória, mas hoje é Vitor, além de homem trans, além de LGBT, é professor de geografia, que teve um histórico de política universitária, tem um histórico de conhecimento e de trabalhos científicos e de visita e de conhecimento de pessoas de vários lugares, de várias instâncias. Vitor tenta, ao máximo, ao máximo, encontrar pessoas que possam ajudar naquilo que ele não sabe. é assim que é a minha vida. E penso que a gente pode fazer diferente quando a gente escuta o outro, a gente entende a dor do outro e a gente busca meios de que a minha dor e a dele sejam sanadas de forma que eu não perca nem ele perca para eu ficar bem e para ele ficar bem. nós precisamos de uma cidade igualitária que garanta que nós possamos superar as nossas dificuldades de uma maneira que não prejudica terceiros, que pessoas não se sintam excluídas. Nós precisamos de uma Fagundes que seja no mínimo próspera e acolhedora. e é isso. E é isso.